Você vai amar conhecer esse lugar. Uma ótima ideia de rolê para fazer na cidade, hein? Esse é o Museu da Imigração. Você já conhecia? Aqui vemos a história de muitas pessoas que chegaram ao Brasil e conhecemos mais sobre o processo migratório. Além do edifício que é lindo, tem um enorme jardim repleto de muito verde, tem café, diversas exposições, festas e aos finais de semana tem passeios de trem Maria Fumaça organizados pela BPF. E acabou de inaugurar a exposição Ambientes Construídos, um guia alternativo do Japão, que apresenta diversas fotografias, textos e vídeos sobre a arquitetura, obras e construção civil e paisagens do Japão. Também está em cartaz a exposição África em São Paulo até dia 28 de maio. E se encante com a exposição permanente do Museu da Imigração, onde viajamos por toda a história da migração e da antiga hospedaria que recebia os imigrantes aqui. Repleto de muita história importante para entendermos mais sobre a pluralidade que é o nosso país. E na chegada ou saída do museu, aproveite para curtir o Grande Mural do Cobra, que traz oito migrantes e refugiados pessoas reais e que celebra a diversidade cultural e étnica. Está imperdível, mais informações aqui na legenda. Já marca aqui quem vai amar esse rolê e aproveite muito. Vamos que vamos! Vamos! Tchau.